Qual o país mais barato que vocês acham? Ah, foto já de estudo, essa daqui é Bolívia, essa... Eu vou contar essa historinha aqui pra vocês, nós estávamos na Patagônia e dá pra você fazer Patagônia com o salário de uni, e a gente começou... É, Atacama, com o salário de uni. E nós estávamos andando na vilinha, a gente tinha acabado de chegar no destino e publicado um vídeo. A gente entrou na lojinha da agência de viagem pra perguntar sobre o pacote da Bolívia, porque a gente estava lá no Atacama, a convite de uma outra empresa. Aí a empresa falou, vocês que postaram esse vídeo aqui, eu gostei, não sei o quê. Aí a empresa falou, eu te dou o passeio e você divulga a minha empresa. E tinha uma outra empresa do lado, que era tipo no mesmo escritório, e falou assim, ah, já que você vai fazer o passeio com eles, eu pago pra vocês. Então a gente conseguiu dois trabalhos numa ruazinha, assim, andando, porque o cara reconheceu o nosso vídeo durante a nossa visita lá na lojinha. Então eu passei aqui, mas a gente perguntou pra eles que custava 250 dólares por pessoa. Era muito barato. Três dias e duas noites. É viagem pelo salário de uni, né? Essa aqui, você tá vendo um deserto, mas na verdade é o salário de uni, onde, dependendo da época, chove e fica espelhado e mistura o chão com o céu. Fica uma paisagem sensacional. Tem paisagens bonitas na Bolívia, muitas. É um dos meus lugares favoritos, assim. Principalmente você que tá começando a viajar agora, que é uma dica de lugar barato e próximo, Bolívia. E fácil de comunicar, né? Até porque é espanhol, mas assim, é um espanhol que é fácil de comunicar, os guias também falam inglês, ou... É muito fácil. E daqui a gente seguiu de ônibus pro Peru. Então a gente fez uma viagem noturna pro Peru, dá pra combinar esses três países, Chile, Bolívia e Peru. Essa é outra dica, né? Então, por exemplo, de economizar. Tudo a gente volta pra economia, por quê, né? Quando a gente fez isso, a gente tinha a opção de dormir na Bolívia e no dia seguinte pegar um ônibus, ou a gente poderia pegar um ônibus noturno e a gente ir dormindo durante a madrugada e chegar no Peru às sete da manhã. E aí, ou seja, a gente pegou um ônibus noturno, escolhemos essa opção, automaticamente não gastou com hospedagem, porque durante a noite a gente tava dormindo no ônibus, né? Pena que, né? Gente, vou contar um fato muito... Um perrengue. Perrengue pra vocês. Tem uma pergunta mais pra frente de perrengue, que é mais... Posso falar agora? Não, fala agora já. É, teve um perrenguinho, perrenguinho não, porque a gente acabou perdendo um drone nessa viagem de ônibus. Nós dormimos, a nossa mochila do drone ficou em cima, abriram nossa mochila e levaram o controle, né? É, pegaram o controle, carregador e as baterias. É, o drone tava no nosso cartão de memória, só que o drone tava separado da mochilinha. Então, a gente teve um prejuízo aí na viagem. Quando a gente chegou no hotel no Peru, abrimos a mochila, ah, vamos colocar pra carregar aqui e tal, não sei o que lá, cadê as coisas? Não tava, tava só o drone. Falei, meu Deus, cadê a bolsinha? E depois que a gente se ligou de umas pessoas estranhas que estavam num ônibus, né? Que estavam sentados no nosso lugar, inclusive. Aí a gente chegou, ah, seu assento é esse? Ah, não, não sei e tal. Aí o cara mudou pro assento de trás. Enfim, a gente foi dormir no ônibus, tal, dormindo. Eles abriram... E aí, cara, tava estragando a viagem, né? Estragou a viagem... Fica chateado. A gente tem que voltar uma vez pro Peru pra tirar esse... Mas, gente, assim, e aí quando a gente publicou isso no Instagram, as pessoas falaram, nossa, gente, mas que erro primário, né? É claro, mochila em ônibus tem que andar embaixo dos pés, né? Nunca em cima. Não imaginava. Não sei se você imaginava, escreve aqui pra gente. Você sabia que quando você viaja de ônibus, leito, noturno... Ou dormir com a mochila grudada. Você tem que dormir amarrado com a mochila? A gente não sabia. A gente aprendeu assim, né? Na prática perderam... Na dor, né? Mas, infelizmente, aprendemos. Mas o que o cara fez lá, ele paga com... Ele acerta com Deus, né? As contas dele, né? A nossa tá... Nossa consciência tá tranquila. Enfim, a gente deixou de gravar alguns takes de drone que a gente queria e tal. É, mas deu tudo certo. Mas deu tudo certo no final. E outro país barato... A gente ainda agradeceu, né? Ainda bem que a gente não acordou. Porque você imagina se durante a noite a gente pega e acorda exatamente no momento que o cara tá abrindo a mala. Abrindo a mochila. Não ia dar certo. Ainda bem que a gente não acordou. Vamos voltar aqui. Outro país barato... Outro país barato que a gente amou, assim... A Filipinas... É um lugar que eu voltaria, assim, porque eu amei as pessoas, amei tudo. Um país... A gente gastou, acho, 7 mil reais cada um com aéreo, hospedagem e tudo. A Filipinas é barata. A gente adorou. Mas aí lá tem os tuk-tukes, né? Como é que é o nome? Tuk-tuk. É, o tuk-tuk. E aí a Fernanda, a gente negociava o tuk-tuk. Eu não sei o nome do dinheirinho das Filipinas. É o seu filipino, mas, enfim... Eu lembro que a conversão era muito baixa e eu sei que uma corrida daqui até ali na conversão, sei lá, ia dar 5 reais. E a Fernanda negociava. É que tá no sangue, gente, a negociação. E os caras baixavam o preço. Tá bom, então eu faço por tantos dinheirinhos. Aí depois eu fazia o cálculo e falava, caraca, eu tô explorando. Gente, a Fernanda negociava os dinheirinhos dos caras, mas dá certo, né? Então, outra dica, né? De economia. Nunca aceite o primeiro preço. Ainda mais no Egito, né? No Egito, nunca aceite o primeiro preço lá. Nem pra lembrancinhas. Se eles te oferecerem alguma coisa, joga lá 30%, 50%. 30% de desconto. Você consegue facilmente ir no Egito, em qualquer compra, qualquer lugar que você for lá. É cultural. Turquia também é assim. Meu Deus, Turquia é um terror. Não tem nada de mais pedir um desconto. É só perguntar, ah, e se eu pagar em dinheiro? E se eu levar dois? Tem um desconto? Você sempre vai ter alguma coisa, uma forma de ganhar. Então, isso é a melhor forma de conseguir viajar mais, né? Quando a gente consegue negociar.